Tem 20 processos 48.500.667.3.2012.19 Recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Forças Santa Cruz em face do AI 380 TN 2.245.2011, lavrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de disposições constantes dos procedimentos de inscrição de energia elétrica no sistema elétrico nacional, no que tange aos níveis de extensão de energia elétrica. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra o alto de infração 380, mediante o qual a Arcesp aplicou-lhe multa de R$ 67.000,00, em virtude do descumprimento dos prazos fixados para regularização de níveis de extensão e pagamento de compensações a consumidores, a CPFL Santa Cruz interpôs recursos que não ensejou reconsideração. Depois formulou alegações adicionais à SFE. Consultada, opinou pela redução do valor da multa referente à não conformidade N1. É o relatório. Procurador, Ivo. Aqui também não houve pedido, parece. Recurso é tempestivo. Com relação a ambas as não conformidades apontadas pela Arcesp, a CPFL Santa Cruz afirmou ter efetuado ajustes necessários em seus processos de controle, de forma a obter melhorias no controle de prazos para atendimento do disposto no Prodiste, encontrando-se já regularizados os procedimentos para os processos em execução. Argumento que, conforme diversos precedentes, não descaracteriza a infração. Contra a alegação de que a aplicação de multa relativa à não conformidade N1 concernente ao descumprimento dos prazos para regularização dos níveis de extensão consistiria em dupla punição, uma vez que a concessionária já teria acreditado as compensações devidas aos consumidores lesados, cumpre destacar que a diretoria já decidiu que a compensação acreditada consiste em exceção de contrato não cumprido e não em penalidade. Também o pedido de conversão da multa em advertência não merece ser atendido, acolhido, uma vez que não está presente o requisito do pequeno potencial ofensivo. Da mesma forma, não merece provimento o pedido de redução do valor da multa fundamentado na circunstância de não lhe terem sido impostas sanções referentes a infrações da mesma natureza nos últimos quatro anos. Em linha com os precedentes da diretoria, o artigo 15 da normativa 63 classificou como agravante a existência de sanção administrativa irrecorrível, não exigindo identidade entre tais sanções. A identidade exigida por efeito apenas de caracterização de reincidência. De toda sorte, o consoante aduzido pela CPFL Santa Cruz e confirmado pela SFE, as unidades consumidoras aí descritas com valores de DRP superior ao limite e a unidade consumidora também aí apontada com valor de DRC superior ao limite tiveram a regularização do nível de tensão no prazo regulamentar, motivo pelo qual cumpre reduzir a abrangência referente à não conformidade 1, com a consequência de redução do valor da multa de R$ 37.000 para R$ 32.000 aproximadamente. Em relação à conformidade N2, referente ao descumprimento dos prazos fixados para pagamento de compensações a consumidores, cabe registrar não ser possível converter em advertência, uma vez que o potencial ofensivo é alto. Quanto à dosimetria, a afirmação de que não haveria danos decorrentes dessa não conformidade, uma vez que todos receberam as compensações devidas com as correções, cabe registrar que a correção monetária não afasta os danos decorrentes da retenção de quantias não pertencentes à concessionária. Portanto, em razão da redução do valor da multa referente à não conformidade N1, o valor total passa de R$ 67.000 aproximadamente para R$ 65.994,15. Do exposto e considerando que consta o processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela CVFL Santa Cruz em face do alto de infração R$ 380 e dar-lhe parcial o provimento a fim de reduzir o valor da multa de R$ 67.790,19 para R$ 65.994,15. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O programa de diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela CPFL Santa Cruz em face do alto de infração R$ 380 e dar-lhe parcial o provimento a fim de reduzir o valor da multa de R$ 67.790 para R$ 65.994. Próximo vídeo.